Pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô super feliz hoje. Eu ganhei um sorteio do Suculentas Floriartes, vou deixar marcado a arroba aqui, e as plantas acabaram de chegar. Eu vou mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui nessa mesinha, eu tô sem ajuda aqui, vou ver se eu consigo abrir com vocês. Vou cortar a fita aqui. Eu vou fazer sem estar gravando, porque senão eu vou me machucar. Prontinho, terminei de cortar aqui a fita. É uma caixa de isopor. Gente, veio mais coisa. Ai meu Deus, aqui diz raindrops. Vou abrir. Gente, eu tô chocada. Olha aqui. Ai meu Deus. Gente, eu tô chocada. Eu não imaginei que eles iam mandar alguma planta além daquela do sorteio. Ai, tô até tremendo. Desculpa aí se ficar tremido o videozinho. Vamos ver o que que tem aqui. Colorata da palpa. Gente, olha isso. Ai meu Deus, e coloridinha. Vou tirar do papel agora pra mostrar pra vocês. Eu não acredito. Meu Deus, olha que linda. Que linda. Nossa, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Aqui eu vou abrir a caixinha. É mais uma. E essa linda aqui é a do sorteio, que tava lá na foto oficial do sorteio. Equeveria Agavoides Taurus. Tá linda. Todas as três chegaram em perfeito estado, perfeitas condições, todas com raízes, nem folhas desidratadas. Gente, inacreditável. Ai, eu tô tão feliz. Eu não imaginava que eles iam me mandar todas essas lindezas de uma vez só. Eu achei que viria só essa do sorteio. Tô encantada, muito agradecida. Olha só isso. Gente, agora eu preciso de substrato pra plantar elas. E agora eu vou juntar essa baguncinha que tá aqui. E hoje eu não tenho substrato preparado pra plantar elas. Então vai ficar pra amanhã. Tchau.